Estamos começando mais um boletim sobre a situação do coronavírus aqui em Santa Maria. Para falar sobre as medidas que foram adotadas pelo Parlamento Municipal, vamos conversar agora com o vereador Adelar Vargas Bolinha, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Vereador, obrigado por estar aqui conosco. Para começar, como é que a senhora avalia, nesse primeiro momento, as medidas que foram adotadas pelo Parlamento, entre elas o cancelamento das sessões plenárias para evitar uma aglomeração do público e também o trabalho remoto por parte dos servidores? Bom dia, Camila. Bom dia aos participadores da TVC. É um prazer estar com vocês. É que nós estamos confiantes que vamos terminar com esse vírus, o coronavírus. A Câmara de Vereadores fez várias medidas preventivas, né, Camila? Nós cancelamos as sessões ordinárias que eram transmitidas aqui pelo plenário. Nós também adotamos a questão de não entrar nenhuma pessoa no Parlamento durante 14 dias, durante a quarentena. É uma questão de prevenção e segurança para todas as pessoas que vinham nos gabinetes, pedir reivindicações, solicitar providências. Então, a gente tomou várias pedidas que estamos ao tempo também ajustando. Também agora nós estamos com a sessão online com os vereadores, com o dia 30 de março, na sessão, às 9 horas da manhã, com todos os vereadores online para a questão da prevenção. Ainda tem funcionários aqui na casa trabalhando, funcionários na questão dos recursos humanos, na questão da contabilidade, na questão também dos recursos que a gente tem que pagar os servidores. Então, a Câmara de Vereadores, hoje, ela está fechada para a comunidade na questão da prevenção. Nós estamos sempre tentando ver essa questão, conversando com o prefeito, com o secretário de saúde, vendo a situação da cidade, vendo como a gente pode fazer para ajudar as pessoas. Ontem estivemos também lá no Farrezão, vendo a questão agora das pessoas que moram na rua, eles vão para lá, hoje ainda, para o ginásio do Farrezão, lá eles vão ter cama, eles vão ter higiene, eles vão poder tomar banho, receber refeições. Então, nós estamos atentos a todas as precauções que o município está fazendo agora, nesse momento. Vereador, a Câmara está presente também no Gabinete de Crise do Executivo Municipal, né? Essas medidas que o senhor falou agora, como a ida dos moradores de rua para o CDM, elas foram definidas lá nesse comitê? E quais outras questões estão sendo discutidas nesse Comitê de Crise Municipal? No momento, a gente teve se reunido com o comandante do Exército, da Terceira Divisão dos Exércitos, o Exército estará ajudando as pessoas com barracas, agora a partir de ontem, foi o dia de ontem, na questão da vacinação das pessoas, que se prevenir contra a HVN1. E o Exército também, dias de sábado, está nas ruas, juntamente com a Guarda Municipal, pedindo para as pessoas não se aglomerarem, para as pessoas, depois das 10 horas da noite, fazer o toque de recolher, ficar em casa. A nossa preocupação e o Comitê de Crise, que eu, como presidente da Câmara, faço parte, mais o vereador Francisco, o vereador Acida, o vereador Ovidio, a doutora Adele, são vereadores que são médicos, então a gente teve a preocupação de colocar eles também no grupo de crise, para eles darem mais ideias, porque eles estão no dia a dia do trabalho que eles têm frente aos ambulatórios, e vários segmentos que eles trabalham em questão médica. Então, para nós foi muito importante a presença deles, e vamos, com o passar do tempo, reunindo todas as semanas, e vendo como está a situação, se ela está avançando, se ela não avançou, isso é questão de prevenção também. O senhor trabalhou bastante tempo na defesa civil, atuou nessa área, né? O que o senhor pode recomendar para a população nesse momento de crise, com base na sua experiência? Nesse momento de crise, as pessoas têm que ficar em casa, evitar sair na rua, só em máxima urgência, para ir no mercado, na farmácia, e nós estamos vivendo um tempo atípico, nunca, eu estou com 54 anos, nunca tinha visto essa questão, então, eu acho que as pessoas têm que ficar em casa nesse momento, até para não expandir o vírus, né? Então, eu peço ao cidadão santamariense, e fique em casa, fique com a sua família, fique ali junto com a família, evitando aglomerações, quanto mais longe, melhor, mas não saia na rua nesse momento. Obrigada, presidente. Seguimos juntos aí na luta no combate do coronavírus. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre essa pandemia que atingiu o mundo, e mais recentemente, a nossa cidade. Até mais. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Transcrição e Legendas Pedro Negri